Música Olá pra você que acompanha a Folha de Barbacena Hoje é dia 31 de março Encerramento do mês dedicado às mulheres E também menos de 48 horas Que André de Pinho foi condenado a 22 anos de prisão Pelo crime de feminicídio André de Pinho era casado com Lorenza E a matou asfixiada de acordo com as investigações Bom, esse caso comoveu todo o Brasil E um dos responsáveis por isso foi o pai de Lorenza Conversa aqui com o senhor Marco Aurélio A gente, como eu falei aqui na introdução 48 horas, não tem 48 horas na verdade O caso foi na quarta, a gente está gravando essa entrevista Na sexta-feira Já deu pro senhor assimilar um pouquinho do que aconteceu? Essa turbulência na minha vida foi muito forte E eu entendo bem de turbulência, eu sou aviador Foi muito difícil esses dois últimos anos A dor é muito grande Isso não vai passar rapidamente Isso não Eu não vou esquecer isso na minha vida Todos falam que O passar do tempo É que vai aliviando a dor Esse passar do tempo Eu tenho basicamente 75 anos Faço agora 75 Acho que eu não teria mais tempo Para ver o passar do tempo Porque a dor ainda é muito grande Muito grande O senhor esteve na imprensa Durante todos esses dois anos No caso da sua filha O caso Lorenza O senhor foi muito ativo Foi falando, deu entrevistas Hoje o senhor recebe a gente aqui Por quê? Por que o senhor resolveu falar E expor esse caso De forma tão clara Tão aberta Nós somos poucos na família E todos em locais Que não Não tem uma abrangência De imprensa muito grande E eu Sentindo um dever como pai De ser a voz da minha filha Eu precisava ser a voz da minha filha Contra um poderoso da justiça Seu André Era promotor de justiça Então ele tinha tudo ao lado dele E eu precisava Que a minha filha fosse justiçada Não era uma coisa lógica Uma menina de 41 anos Com cinco filhos Hoje em dia ter cinco filhos É quase impossível, gente Ser Assassinada E a pessoa Sair impune No começo eu até achei Que ele poderia sair impune Mas ele só sairia impune Abaixo do meu brado Muito alto E foi por isso Em cima disso Que eu fui atrás O senhor falou aí agora Que o senhor Queria ser a voz da sua filha Sim Hoje depois desse julgamento Que condenou André de Pinho A 22 anos de prisão O senhor considera Que o senhor foi a voz da sua filha? Sim Tanto eu quanto a Amanda Amanda é irmã gêmea dela Que apareceu pouco Mas apareceu pouco Com constrangimento É só nós dois De sangue direto Nós conseguimos Nós conseguimos Amanda teve todas as vidas No tribunal comigo Nós conseguimos ser ouvidos Conseguimos vencer o invencível Esse julgamento De quarta-feira Foi um julgamento Demorado Pela complexidade do caso Marcado por muitas Muitas frases Polêmicas Marcantes Tanto da acusação Tanto da defesa Até mesmo as Sentenças Os votos Foram frases muito marcantes Enfim Foi um dia muito Muito marcante Nesse aspecto Como é que o senhor Acompanhou todo esse processo Lá dentro Do tribunal Acompanhando de perto Ouvindo Os argumentos Da defesa Do André de Pinho Até argumentos Que colocaram Questão até Da sua filha Como é que o senhor Acompanhou esse Como é que foi o seu sentimento Acompanhando Esses argumentos Essa parte de Quarta-feira Foi até Menor Eu Encarei isso Há quatro meses atrás Na oitiva De testemunhas De uma maneira Muito mais forte Eles tentaram De tudo quanto É jeito possível Denegrir A imagem da Lourença Inclusive Os dois filhos Mais velhos Foi difícil Teve hora Que a gente Não aguentou E chorou muito Mas Quanto mais Eles falavam Da minha filha Mais força Me davam E eu consegui Acima de tudo Com algumas Perguntas Até muito difíceis De serem Respondidas E que a maioria Das pessoas O fizeram E continuam Fazendo Que quando vê Não E o caso E os meninos Essa é a grande Pergunta Que eu sempre Evitei muito Em responder Primeiro Evitei em responder Porque o juizado Menores Me avisou Que Não se comenta Sobre menor Segundo Porque só Quem viveu O que eu vivi Em certos momentos Poderiam Ter O sentimento Que eu tive Em relação Ao André E aos meninos Posso dizer Que foi Muito difícil A minha filha Tinha muitos Defeitos É lógico A Lorenza Era uma pessoa Humana Então ela tinha Muitos defeitos Mas a Lorenza Por exemplo Não bebia A Lorenza Não gostava De beber Se a gente Eu gosto muito De um vinhozinho Como gosto De um whisky A gente ia comer Uma pizza Eu pedi um vinho E eles Toma um bidinho Ah não quero não papai Eu vou tomar Coca-Cola E eu ficava Uma onça Porque eu Não gosto De Coca-Cola Eles acusaram Minha filha De ser Uma bêbada Que andava Tonta Pela casa Fora Tropeçando Uma pessoa Que não Bebia E isso Foi falado Pelos filhos Embora No inquédito Do Ministério Público Quando o senhor André Foi inquirido Por oito Desembargadores Oito promotores E procuradores E dois delegados Ele mesmo Falou Não A Lorenza Ela não bebia Nem eu E é verdade Ele também Não bebia Não Minha filha Foi Falada Que tinha Síndrome De mais Mais outras síndromes Ela era uma pessoa Borner Line Isso tudo Vai doendo Mas Nada doia mais Do que já tinha sido doído Eles tinham tirado A vida dela Que mais Poderia Doer O que poderia Doer Era o seu André Sair livre Eu fui daqui Pra lá Eu fui até com uma amiga Minha que foi dirigindo Pra mim Eu não Saberia O que que eu iria fazer Se por acaso O André Fosse Declarado Inocente A certeza Minha Era muito grande 14 vezes Ele entrou naquele tribunal Pedindo soltura 14 vezes Foi negada Das 14 12 vezes Por unanimidade Só na penúltima vez É que Um Procurador Procurador Um desembargador Votou pela prisão Em domicílio E o outro Acompanhou Os outros 21 Votaram contra Então Era uma coisa Que ficava Quase que lógico Como Um tribunal Deixa um promotor Preso Dois anos Ele pede 10 a 12 vezes Pra ser solto Esse mesmo tribunal Nega E depois Chega na quarta Diz Que ele está solto Porque ele é inocente É porque O calhabaço É uma perda Que eu levei Isso aqui São 4.308 Páginas De inquérito Que eu li Mais de 10 vezes As provas São muito fortes Não tem como Ele não teria Como escapar O senhor chegou A falar No começo Dessa entrevista Que alguns momentos O senhor Sentiu Que poderia ter Impunidade Neste caso Quais foram esses momentos Que o senhor Teve esse receio Esse medo Isso Isso Em volta disso Corre uma série De boatos E os boatos Chegam até você Né Que o André Já estava com certeza De Que estava solto E ia inclusive Fazer uma reforma Num apartamento Que os meninos estão Pra ele ir E disseram Isso chega A nossos ouvidos Logicamente Isso daí Eu estou deduzindo Foi ele mesmo É que semeou Esse processo Pra fazer Um couro Pra ver se Escapava Você vê Não podia nada Foram 20 Desembargadores A votar Duas vezes A primeira vez Eu me esqueço O termo técnico São Os pedidos Que ele fazia De inconstitucionalidade Vamos dizer Que seja isso Foram 10 quesitos 21 votos a zero Todos Ele foi Derrotado Pedido Por exemplo Ele não queria Ser julgado Pelo O TJ Ele queria Ser julgado No tribunal Do Júlio Lá era mais fácil E outras Contingências Dele O André Foi condenado Unanimemente Gente A menor Pena Já que tem Dosimetria De pena Foi de uma Desembargadora Que deu 23 anos E oito meses Para ele A maioria Deu 22 anos Uma Meia dúzia Deu 22 anos 11 meses E Alguns dias Dois 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 Desembargadores Pediram 28 anos Fora Um ano De prisão Por deixar Arma A mão De meninos O senhor O senhor O senhor Acha Que essa Pena Foi Justa É Muito difícil O que é Justa Principalmente Na minha Situação Justa Para mim Era a pena Máxima Que eu Já acho Pequena Pela Pela contingência Do que foi Acontecido Pela contingência De como Minha filha Foi deixada Como Ela foi Eles falaram Coisas A Lorena Estava Num cafofo Se não Se nisso Vocês usam Aqui em Barbaceira Esse termo De cafofo Cafofo A gente entende Que você junta Um monte De cobertor Almofado E bota No chão Isso Que nós Chamamos De cafofo A Lorena Estava Eitada No chão Em cima De um lençol Só isso Não tinha cafofo Nenhum A Lorena Estava Logada A Lorena Estava Cheia De barbitúrico A Lorena Foi Entornada Uma quantidade Que se estima Que seja Meio litro De cachaça De água Dente Mesmo Aqueles Bebedores Com tomazes Deve ser difícil Beber Meio litro De cachaça Mesmo assim Com Oito Barbitúricos Dois Adesivos De morfina Nas costas De quarenta Miligramas E meio litro De cachaça Minha filha Não morreu Aí Ele encostou O joelho No peito Dela Apertou E Esganou A minha filha Às três horas De manhã A minha filha Foi embora E eu Não podia Deixar Isso Impune Não podia Por mais De chorar Do que eu chorei Poço É Essa casa aqui É dos herdedos Da mãe Delas Eu moro Sozinho aqui Não tem ninguém Tem a Lúcia Que trabalha Para mim Mas eu já Devo ter Manchado Todo esses Esses São De lágrimas De dor De dor Muito grande E eu não Podia deixar isso O senhor Se emociona Muito Nessa Na hora Que o senhor Relembra Esse caso O senhor Relembra Isso todos os dias Toda hora Toda hora Eu É aquilo que eu falei No início Eu não sei Se eu vou ter Tempo de vida Não estou Me vitimizando Não Eu estou querendo Mostrar a vocês Que por maior Tempo Que for Eu não vou Conseguir Ter um alívio Tão grande Assim Eu precisava Talvez De 50 anos Eu não vou Ter 50 anos Não sei nem Se vou ter 5 Posso ter Eu tenho 75 Morrer com 80 É uma coisa Normal Mas eu não Vou ter 15 20 anos Para Conseguir Libertar Minha filha Morreu há 2 anos É lógico Que a minha filha Morreu mesmo Foi no dia 29 Agora Que eu consegui Mas Eu continuo Muito triste Continuo muito triste Mas vou tentar Me recuperar Eu vou tentar Mas continuo Muito triste Senhor Marco Aurélio Quando O crime aconteceu Em 2021 É Tentaram fazer A cremação Da Da sua filha Dois médicos Também foram Fizeram O laudo E foi No IML Que constatou Que tinha Alguma coisa De diferente Ali E que depois Veio aparecer O crime É sobre Os médicos Que fizeram Esse laudo Da sua filha Sobre essa tentativa De cremação O senhor também Foi muito ativo Nessa parte O que que motivou O senhor A ir atrás Disso Contestar Essa história Perceber Que tinha Alguma coisa Errada É isso É isso que eu Não consigo Explicar Ou Explico Intuição É quando Você não Sabe Das coisas Mas tem Certeza Que a coisa Aconteceu E eu tive É uma Intuição Muito grande Eu saindo De Uberaba Para Belo Horizonte De carro Eu estava tentando Falar com a minha filha Que estava numa fazenda No interior da Serra No Rio de Janeiro E lá Não pega o telefone Pegava só a internet Mesmo assim De maneira fraca Então Quando Eu consegui Por texto Falar Com o meu Genro A família Dele Já tinha avisado A ele Para falar Com a irmã Que a Lorenza Tinha falecido Eu sabia Que o Vitor Tinha um conhecido Da polícia De Minas Gerais E eu falei Para ele Vitor Aconteceu Alguma coisa estranha O que foi estranho O primeiro Foi estranho Ah O que houve A Lorenza Descansou Mas descansou De que? Ela estava Com muita dor Na barriga E descansou Mas como é Que foi A Lorenza Começou Se engasgou E aí morreu Gente Uma menina De 41 anos Não tosse Engasga Morre Não é isso E segundo Ele não falou Comigo Ele falou Com a minha Mulher No momento Ele estava Extremamente Calmo Tranquilo Foi para a André Que ele falou Ah A Lorenza Descansou E a Lorenza Mas como Descansou Então isso Vai Mexendo Com a gente Mexendo E eu pedi Para o Vitor Para falar Com a polícia Do delegado Que era amigo dele Esse delegado Falou com uma outra Delegada Esse delegado Estava em Juiz de Fora Sexta-feira Da paixão Gente Isso é feriado Falou com um colega dele Que tinha um dado Que tinha um dado Que é onde estaria o corpo Não estava o corpo Então ele como policial Saiu pesquisando E entrou no lugar Tal de preparo Preparos E lá estava o corpo E lá estava o corpo Da Lorenza Ao chegar O corpo Tinham Três Pessoas Ela era Quarta Eles Estavam mexendo Na primeira Pessoa Tinham que Ainda mexer Em duas Para chegar Nela Ele chegou E disse Quem é essa Aí a pessoa Falou Essa é a Lorenza Posso ver O atestado De óbito E mostrou Ele olhou Para a Lorenza E disse Não Isso não foi isso Ela estava Com as marcas Arrocheadas De violência Aí Ele já sabia Que era Mulher de um promotor Porque eu avisei Ao Vitor E o Vitor Avisou ao colega E aí ele ligou Para a doutora Letícia Chefe Da Polícia Civil De Belo Horizonte E eles Pediram o corpo Que fosse Para o IML Porque Não condizia Com o que falava O atestado Médico De engasgo E intoxicação Exógena Isso foi O que o doutor Alexandre escreveu Que minha filha Ela morreu Às 7h17 Engasgada E com Com Excesso de barbitúricos Dando a entender Que poderia ter sido Um suicídio Então Ela foi Para o IML E o IML Chegou lá Foi fazer a autópsia Ao fazer a autópsia Eles Viram Que não tinha Nada de engasgo Porque o pulmão Dela estava livre E que ela tinha No termo Não é esse Uma espécie De fratura Na cervical E aí Começou Todo o processo Começou Todo o processo Seu André Chegou no IML Porque ele foi O pessoal Da preparos Avisou Para ele Olha A polícia Vem aqui E pegou o corpo Da dona Lorenza Levou para o IML E ele saiu Feito Desesperado Para o IML E Ele tentou impedir Que o corpo Fosse peito Não Ele não ficou sabendo Porque a polícia Chegou O delegado Dispara E já ligou Para o IML E ele É a autoridade Policial Sabendo A chefe dele Doutora Letícia O delegado Chefe de polícia De Belo Horizonte Sabendo disso Ligou Para a procuradoria Já que o homem A promotor Sexta-feira da passão Onde estava O procurador-geral De folga Estava viajando Para o interior Mas tinha Um procurador De Substituto Avisou Ao procurador Substituto E o procurador Autorizou As medidas Cabíveis Aí Começou a cair A casa Do doutor André Por fim O André Continua como promotor Você Quer que o próximo passo Seja Ele perder Esse título De promotor Não adianta Eu querer Eu não sei Muito bem Como é que é o funcionamento A justiça no Brasil É uma coisa Muito estranha Embora Conforme eu falei Off aqui antes Para vocês Eu agradeço Muito A polícia civil Em nome Do doutor Alexandre Eu agradeço Muito Ao ministério Público Fala em nome Do procurador Doutor Jarbas Por tudo Por tudo que eles Fezeram Agradeço Muito Ao tribunal De justiça Falo Hoje Em nome Do relator Doutor Vanderlei De Paiva Que foi inclusive Juiz aqui No avaceno Agradeço Muito A isso Mas nós temos Uma legislação Que aparentemente Só beneficia O mal Só beneficia O bandido Você só faz Alguma coisa Quando É julgado Em terceira E última instância Que demora Pouco tempo Vinte anos Vinte e cinco anos Então Eu não posso Nem Seu André Tinha que se perder Exatamente O cargo Na hora Que o juiz Bateu o martelo Antes não Porque ele estava Sendo julgado Então Aí seria Uma precipitação Mas não pode Não pode Acontecer Percilizado Como é que eles falam Julgado Em última instância Trânsito em julgado Trânsito em julgado Mesmo que você Confesse Você confessa Que matou Mas tem que ser Em trânsito em julgado Até o nosso Presidente Precisa de trânsito em julgado Ele que foi Condenado Também Então Como é que a gente Pode saber A gente pode Desejar A gente deseja Algumas coisas Eu acabei lendo isso Ontem No jornal Ou hoje De manhã Não me foge Mas Que estava no Congresso Que está Caindo A prisão Especial Para que tem nível Superior Quem tem nível Superior Tinha que ter Uma prisão Mais dura Porque ele tem Lugar que ele merece estar Porque a minha filha A minha filha está aqui na boa morte E ela eu não vejo mais Feminicídio Que foi A causa que condenou André de Pinho E feminicídio Ele é fruto De um outro De um outro problema O problema De um machismo Sem dúvida Gigante E até os argumentos Ao tentar desqualificar Lorenza como mulher Então eu queria Encerrar Que o senhor desse Essa Essa mensagem Que o senhor chegou A falar sobre isso Lá no tribunal Eu queria que você desse Essa mensagem Sobre O machismo E Essa forma Que a sociedade Que o Brasil Lida com a mulher É um Brasil Que tem altas taxas De feminicídio Sete mulheres Morrem por dia No Brasil Vítima de feminicídio Eu não entendo Eu sou homem Tinha duas filhas Mulheres Todos nós homens Nascemos de um ventre De uma mulher É Você vê isso no jornal Todo dia Mas Parece que O negócio ficou tão vulgar Que você deixa Passar pro lado O negócio está na sua porta Do lado E você Não vê Há quatro dias Atrás No interior de São Paulo Um juiz De direito Espancou a mulher Quase até a morte O seu promotor De justiça André de Pinho Matou a minha filha E nós homens Ficamos calados Quando de repente A porta abre E ele Entra dentro Da sua casa Eu prometi a minha filha Que até o final Dos meus dias Eu vou lutar Por essa causa Chega Nós O país Não aguenta Mais essa epidemia De mulheres Assassinadas Um velho ditado Que fala Em briga De marido E mulher Não se mete A colher Mete Sim Em briga De marido E mulher Se disca 180 E chama Polícia Nós Não Podemos Deixar Isso Continuar Nunca E começa Primeiro Com uma discussão Depois De uma voz Mais alta Depois Um empurrão Depois Um tapa no rosto E depois Um tiro Uma facada Ou um estrangulamento Uma esganação Como fez Seu André Nós homens Não podemos Deixar isso Não deixem Você tem filha Você tem mãe Não deixem Isso acontecer As mulheres Também Não se deixem Acontecer A gente vê A mulher Vai na delegacia Nessa delegacia Ela faz Um boletim E meia dúzia Depois Vai e retira Não retira Não Se ele começou Aí Ele não vai Parar Aí Nós não Podemos Fazer isso E precisamos De todo mundo Precisamos De nós Homens Porque você Vê Nessas campanhas Todo mundo Ah São as feministas Umas ricalcadas E nós E nós homens Ficamos aqui Indo de lado Isso é uma monstruosidade Gente Não podemos Vocês que são jovens Levem essa bandeira Para frente Não deixem isso Para não Vamos fazer força Por isso tudo Vamos reclamar Vamos dar voz As mulheres Oprimidas Obrigado pela entrevista E por falar Acredito que o que você Falou agora Vai ajudar Muitas pessoas Principalmente Essa última frase Que nesse mês Como eu havia falado No encerramento Na abertura É o encerramento Do mês Da mulher Também de proteção Mulher Então muito obrigado Por falar Por buscar justiça E principalmente Por levantar essa bandeira Eu que agradeço A presença de vocês